Fala galera, tudo bem? Pois é, o Bruno está aqui mais uma vez para mais um papo de estúdio. Eu e o senhor Boris Feldman aqui, ilustre companhia, estamos aqui para conversar de um assunto que tem motivo para ser falado essa semana, que nesta semana a Volkswagen completa 70 anos de Brasil, não é isso? E eu pergunto para você, Boris, a Volkswagen tem motivos para comemorar aqui no Brasil especificamente? Porque não anda investindo muito, arrumou um substituto para o Gol sem fazer grandes investimentos, o CEO mundial da marca disse que não pretende investir na América do Sul para carros elétricos. Então, temos motivos para comemorar os 70 anos da Volkswagen no Brasil? Em primeiro lugar, como vamos todos, é um prazer e uma honra estar aqui acompanhado de Enio Greco. Isso não é para qualquer um, só para quem pode, não é para quem quer. É, o Enio, você está ligeiramente correto, mas também ligeiramente enganado. Se a Volkswagen tem o que comemorar nesses 70 anos, olha, alguma coisa sim, mas não muito, viu? Porque no ranking das fábricas, ela está em terceiro. Durante quanto tempo ela teve? Mais de 50% do mercado, ela, hoje ela tem 12, 13, só atrás da Fiat, atrás da GM. Mas e os automóveis dela não vendem bem? É, vendem. Mas o que mais vende da Volkswagen chama-se T-Cross. Está em sétimo lugar no ranking de vendas. Na frente tem carro da Fiat, da GM, da Jeep. Da Hyundai. Até Hyundai, a HB20 vende demais. Exatamente. Não estou desprezando a Hyundai, estou dizendo que é uma fábrica nova, que acabou de chegar e tal. Bom, então ela não está muito bem em nenhum dos dois rankings. E o que você disse? Que ela investiu pouco no sucessor do Gol. Não, você está enganado, ela não investiu nada. Não investiu nada. Qual que é o sucessor do Gol? Ela fez um cambalacho no polo, despiu o polo, entregou ele peladinho para o mercado, com a tela lá no multimídia menorzinha, roda de liga leve, já era. Nada disso, ela foi despindo o carro. Imagina se fizesse isso no mercado europeu. O que ia acontecer com a Volkswagen? Crucificada. É, pois é. Agora, aqui também, eu não sei como é que andam as vendas do polo. Não acho que estejam muito bem, mas vamos esperar para ver o que acontece. E mais, nós estamos vendo uma repetição do que aconteceu com a Volkswagen há uns anos atrás, quando todas as concorrentes lançaram SUVs. Eu não gosto de SUVs, mas não interessa se eu gosto ou não gosto, se eu vou comprar ou não vou para mim, eu não pretendo comprar, eu adoro um sedãzinho, né? Mas todo mundo lançou SUVs. Os hatch acabaram, as peruas, peruas automóveis que eu estou falando. As outras, felizmente, não acabaram. Continuam por aí. Continuam por aí. Então, sedãs continuaram, hatch acabaram, as peruas acabaram. E a Volkswagen ficou anos assistindo impávida Colosso, deitada em berço esplêndido. As outras marcas todas lançaram em SUVs. Aí ela acordou do berço esplêndido e lançou bons SUVs, bons mesmo. T-Cross, o Nivus, o Taos, bons SUVs, né? Ela já tinha o Tiguan, então, enfim. Mas aí ela, acho que ela cansou desse esforço de lançar e foi dormir de novo. E o que virou febre no mercado? O que está todo mundo lançando hoje? SUV, né? E além? Picapes. Picapes, é isso, Enio Grego. E quais foram as picapes lançadas pela Volkswagen? Zero. Temos a Saveiro, que já é de longo tempo. Remotas elas. Ela lançou a Amarok em 2010, tem 13 anos. E a última versão da Saveiro, a quinta geração, também em 2010. Ou seja, as duas únicas picapes que ela tem já estão caindo de velha. Amarok e Saveiro. Um dia eu conto para vocês, caso haja interesse, por que a Volkswagen na África do Sul lançou a nova Amarok baseada na nova Ranger, Ford Ranger. E aqui no Brasil, a Volkswagen deu uma banana para a Ford, mandou ir para o consumidor, né? E deu um tapa, um tapão, um facelift na Amarok velha. E está a velha Amarok rodando aí. Então, nas picapes ela também não gostou. Também está devendo. Pois é. Aqui, está gostando do papo aí, está curtindo? Pois é. Então, não esquece, né, Boris? De ativar o sininho aí. E se você não está inscrito no nosso canal ainda, considere se inscrever, porque você vai receber todas as notificações, né, das novidades do mercado automotivo que chegam ao Brasil. O Vrum está aqui com vocês, né, no YouTube, no Dailymotion e também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, né? E o portal. E o portal no vrum.com.br. Mas, olha, uma coisa eu vou garantir. Se você continuar assistindo nossos vídeos, você vai ter informações realmente exclusivas. Com certeza. Eu ponho a mão no fogo. Se alguém mais na imprensa, dita especializada no Brasil, vai falar isso que nós estamos falando aqui hoje. Ninguém. Com certeza não. É pouco provável e não é muito comum. Não. Vou, inclusive, voltar ao CEO da Vox. Vai, que você falou. Totalmente. Oliver Blum. Oliver Blum. Rea Blum. Rea Blum. O Rea Blum. Ele mandou a real, hein, Boris? Ele mandou a real para o Brasil e para a América Latina, né? Você disse, você mesmo disse aí na introdução ao nosso papo furado aqui, que ele falou que não vai investir no Brasil, ou melhor, vai investir sim. Ele falou, vou investir 180 bilhões de euros. Gente, 180 bilhões de euros é mais de um trilhão de reais em cinco anos nos elétricos, na digitalização, na informática. Agora, do 180 bi, ele diz que tem uma parcela para a América do Sul, sabe quanto? Quanto? Um bi. É, um bi para nós dois aqui ia resolver o problema facinho. Durante uns cinco anos, sim. É, talvez sim. Agora, para investir numa linha de elétricos no Brasil, assim, a gente acha pouquíssimo, né, Boris? Porque a Vox já vem, de um certo tempo, anunciando a chegada do ID.3, ID.4, ID.Bus, né? Então, são coisas que eles trouxeram, mostraram, passaram o mel na boca do consumidor brasileiro e tchau. Até agora, nada. Aliás, não, mas ele foi muito mais explícito do que isso. Sabe o que disse o Rea Blumer? Ele disse o seguinte, que o carro elétrico não vem para o Brasil porque o Brasil, a África do Sul e a Índia têm soluções próprias, regionais, e que o quadro para o carro elétrico no Brasil não é muito bom. Assim mesmo, disse o Rea Blumer. O que ele estava se referindo? Vocês fiquem felizes com esse bilhão de euros? Porque isso aí é para a Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, desenvolver biocombustíveis. É isso que vocês fiquem sossegados e quietos com o biocombustível, com o etanol, não sei lá. Etanol já é uma realidade do mercado brasileiro há anos. Mas a Volkswagen tem um centro, está desenvolvendo, está querendo, talvez, usar o etanol na Fiocel, te extrair o hidrogênio do etanol. Essa é uma grande ideia, mas difícil de realizar. A Volkswagen tem uma parceria com uma universidade de São Paulo para isso. Então, o que o Rea Blumer falou foi isso. Olha, vocês fiquem aí sossegados. Tecnologia, tecnologia. De ponta é para o primeiro mundo. Ele falou América do Norte, Europa e China. O resto é o resto. Pois é, é uma declaração forte dele, mas que a gente vê que o Brasil realmente está colocado em terceiro, quarto ou quinto plano para algumas montadoras. É triste, não é uma realidade triste. Porque quando que a gente vai ter carro elétrico aqui, de fato? Qual vai ser a primeira montadora que vai ter a coragem de investir e produzir um carro elétrico no Brasil? Você chutaria? Eu não chutaria, não. Chinês. Chinês. Os chineses compraram a fábrica que a Ford fechou, a Great Wall, e os chineses, a BYD, comprou a fábrica de automóveis que a Mercedes fechou. Ou seja, a Mercedes fechou, desistiu, a Ford fechou, desistiu. Quem é que veio? Chinês. Chinês. É. Então, galera, vamos esperar para ver quem é que vai dar a largada aí na produção dos carros elétricos no Brasil. E Volkswagen, parabéns para a Volkswagen, Boris. A gente dá os parabéns. Ela tem que ser cumprimentada pelo que ela fez no passado. Pela história dela, né? Pelo histórico, a gente tira o chapéu. Ela fez muito aqui pelo Brasil. Mas, atualmente, ela precisa de injetar um pouco mais de euros reais e ânimo. Exatamente. É isso aí, galera. Gostaram do nosso papo? Pois é. Boris Feldman e eu, Enio Greco, mais uma vez aqui trazendo um assunto legal para a gente conversar. Se você curtiu, ativa o sininho aí. E considere se inscrever no nosso canal e nos acompanhe pelas redes sociais. A gente está aqui com o Papo de Estúdio e outros conteúdos para trazer informações para vocês. O Vrum está aqui para mandar a real, para falar a verdade que vocês gostam de ouvir. É isso aí. Qualquer comentário será muito bem-vindo. Positivo, é claro. E o negativo a gente tolera. Deixa aí o comentário abaixo do vídeo. Não deixe de comentar, porque a gente precisa da participação de vocês. É isso aí. Brigadão e até a próxima oportunidade. Tchau. Até. Tchau.